olá boa tarde aí muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos aí né muita gente me pergunta aqui no canal se é possível né um biofing ouvir ouvir falar com o biofing 77 s e vice-versa né ou com tocabaut etc sim é possível né desde que esteja na mesma frequência e o mesmo subtom hoje eu vou demonstrar aqui pra gente aqui um brinquedinho novo aqui que é um freqüencímetro que tem a capacidade também de ler a freqüência né e o subtom o dcs que o código digital tá então você aqui ó o 77 s né a gente vê aqui né ó e eu aqui é o fundo né falando e aqui eu vi 5r tá a que legal que ó eu já descobri aqui que ele tá nessa frequência aqui ó 462 só pra gente ver aqui dá um toque nele pra gente ver aqui ó ó 462 525 como que a gente sabe aqui ó vamos falar aqui do nosso brinquedinho novo aqui comprei pra análise aqui pra demonstrar também né ó muito utilizado aí pra quem dá manutenção equipamentos calibração etc né liguei aqui o freqüencímetro ó então aqui ele já lê a freqüência aqui em cima e aqui o código digital o analógico o digital tá é o dcscrush lá vamos apertar o ptt aqui ó assim que eu aperto o ptt aqui do 77 s ó ele já lê aqui o nível de sinal aqui embaixo né ó o subtom ó se dá pra gente ver aqui 114.8 e a freqüência 462 525 alô 1 2 3 4 agora estou saindo um áudio aqui ó tá recebendo né acende o led verdinho e na freqüência aqui ó de 462 525 vou soltar o ptt ele vai apagar o led verde ali ó pronto apagou agora vou apertar aqui o ptt aqui ó já com essa antena aqui da que acompanha o terminal aqui ó você vê que ele é muito mais valente né vamos apertar o ptt só mais uma vez aqui pra gente pra gente ver aqui ó eu aperto o ptt aqui ó você vê que a barra de sinal aqui do terminal ó quando polariza fica cheinho lá né vamos ver o 77 ou aliás o V5R aqui ó então o Exit aqui vou apertar o ptt ó alô 1 2 o volume está alto aqui esperar um pouquinho baixar um pouquinho pra não distorcer ó aperto o ptt vou soltar aqui ó vou limpar aqui ele vai limpar as frequências e o subtom né deixa eu baixar um pouquinho o volume ó lá ó eu aperto o ptt ó ele já reconhece a frequência também e já acende o led verde ali tá vendo ó soltei o ptt apertar e é isso aí gente espero ter ajudado aí ó então é possível né basta ter um frequencímetro com leitor de subtom e DCS você consegue gravar qualquer frequência e pra falar aí ó então não precisa ficar aí adivinhando né ou você tem que ter um cabo de programação aí você pode ver no computador também tá bom gente você pode ver no computador ou com frequencímetro aqui ó você liga um toca-balt esses radinhos programados aí o HF né e se consegue gravar o biofing na frequência deles ó tá vendo ó 462525 462526 ali dá um atrasezinho ali na frequência ali e é isso aí ó tá bom muito obrigado por ver nossos vídeos aí tá agradeço muito por você perder um pouquinho do seu tempo aí espero ter ajudado aí tá bom e é isso aí muito obrigado um abraço aí até a próxima aí gente não esquece de se inscrever no nosso canal aqui e deixar um like aqui tá bom um abraço até a próxima aí muito obrigado tchau tchau tchau